Você já tem ideia do que vai preparar para o almoço de hoje? Que tal fazer uma leitoa com aquele couro bem crocante? Ficou com vontade, né? Então preste atenção porque nós vamos ensinar agora como fazer uma leitoa desossada a pururuca. Quem é que não gosta de uma boa carne de porco a pururuca? Mas nem todo mundo consegue dar aquele efeito em casa. Por isso a gente veio até Paraíso do Norte, onde o prato típico da cidade é leito a pururuca e o Fernando foi quem idealizou esse prato 15 anos atrás, é isso mesmo? É, na verdade nós oficializamos ele como o nosso prato da cidade, prato típico do Paraíso do Norte. Então a gente teve a ideia de tirar os ossos da leitoa, fazer ela e como o couro era uma das coisas que a gente não aproveitava, nós vamos dar um jeito de aproveitar e conseguimos fazer a pururuca. Ficou com vontade, mas não sabe como fazer em casa? Hoje você vai aprender porque o Fernando vai ensinar o passo a passo e qual é o truque para conseguir uma pururuca bem crocante. Primeiro passo é deixar a leitoa como uma manta, com todas as partes mais ou menos da mesma grossura. A parte muito importante é você fazer, nós chamamos de mantear, mas é o afinamento na verdade. Você tira a carne do traseiro, que você vai assar fora da grelha, dos dois, para você deixar a manta mais ou menos igual, porque isso vai ajudar a você fazer a pururuca por igual. Depois é preciso temperar a leitoa. Para uma leitoa de aproximadamente 18 quilos, você vai precisar de 50 gramas de sal, 100 gramas de alho picado, 20 gramas de salsinha desidratada, 20 gramas de cebolinha desidratada, pimenta calabresa em flocos a gosto e o suco de 4 limões rosa. Comece pelo sal. Você deve carregar um pouco mais nas partes onde tem maior volume de carne. Em seguida, o alho, a salsinha, a cebolinha, a pimenta calabresa e, por último, o suco de limão. A melhor opção que nós consideramos seria você pegar ela agora, fazer esse trabalho aqui, você deixar ela bem enroladinha, como se ela fosse um rocambora. Nessa condição aqui, você vai deixá-la aí tão assim. Vai envelopar ela no saco plástico e deixar ela no frisco, maturando por pelo menos uma semana. A leitoa deve ser bem distribuída sobre a grelha, com a parte da carne voltada para baixo. Aí é só levar para a churrasqueira. É importante que a carne fique no alto, longe do carvão, numa altura média de 1,60 m. Aí você vai assar a carne com fogo mediano. Você não pode vir aqui e mandar carvão para valer, porque você vai fazer a carne da leitoa escurecer. Então você vai assar por 4 horas, para ela ir pingando devagarinho. A grande qualidade da leitoa pururuca é que a gordura se perde na brasa. Ela não fica dentro do prato, ela cai fora. Então, quer dizer, na verdade ela fica um prato light, apesar de ser suíno. Bom, por 4 horas você vai manter nessa posição. 4 horas depois, já baixou ali, virou a leitoa, deixou meia horinha. Está na hora de pururucaia. Tiramos do fogo com 4 horas, viramos, colocamos o couro lá em cima com 1,60 m. Esquentamos o couro, agora fizemos o que? Olha, a cor da carne, dourada, sem ter passado. Aí vamos ao fogo agora, mais baixo, com o fogo mais avivado, mais forte, que agora nós vamos fazer a pururuca acontecer. O processo é mais simples do que parece. É só enrolar o papel da parte de fora dos sacos de carvão e prender num espeto, desse jeito. Com o fogo da churrasqueira, você faz o papel pegar fogo e vai passando por toda a leitoa até o couro ficar crocante. Para ficar desse jeito, leva apenas uns 5 minutos. Tira do fogo rápido para ela não escurecer, vira ela, leva com pouco fogo, que ela vai acabar de pingar a gordura e fica pronta para ir à mesa. Aí é só saborear a leitoa pururuca. A sugestão do Fernando para acompanhamento é um torresminho e um abacaxi assado. É um jeito diferente de pururucar o couro da leitoa. Quando a gente come, vai mordendo, dá aquele barulhinho bem crocante, uma delícia. Fica a dica para você!